E aí pessoal, tudo bem com vocês? Samaritana na área de fazer mais um vídeo aí do Heroes E dessa vez, como vocês podem ver, eu não estou numa conta minha Eu estou na conta do The Boss E eu estou aqui pra fazer o quê? Ajudar ele na Terra do Selo Ele tá com dificuldade aqui, né? De passar até o 20 Só chegou até o 19 Com um time muito bom Se você já não viu os outros vídeos Eu já fiz uma... Uma... Ser a Terra do Selo com esse time E eu tô aqui pra fazer isso de novo Só que claro, dessa vez a Heloísa tá mais fraca E não tem tantos heróis aí pra fazer suporte Mas, né? Acho que eu vou... Acho que eu consigo fazer alguma coisinha aí Ele me deu total acesso a essa conta Então eu posso fazer o que eu quiser Praticamente essa conta é minha agora Mas eu vou tentar fazer o possível aí pra passar ela Beleza? Então se você já gosta desse conteúdo Não se esqueça de curtir Se você gosta de ver esse tipo de coisa Esse tipo de... De... Informação, cara Como é que você pode estar assistindo Todos os dias os vídeos E não curte Ou pior Não é inscrito nesse canal Isso que me deixa triste Se inscreva E curta Você não vai se arrepender Bora lá O que que eu vou fazer? Primeiramente Eu preciso avaliar O que que esse cara tem de bom Né? Vamos retirar aí Vamos retirar aí Os equipamentos De todo mundo A deleição também Do Tix Eu deixo ainda Da Itaca também Da Eloise Continua também Laminas sangrentas Tá, 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 tá Ok, beleza Isso aqui tá bom já Agora Com... Opa Com todos esses equipamentos E artefatos Né? Eu vou começar a avaliar O que que a gente pode colocar Eu acredito que o Tix Ele é muito bom Pra... Pra tá dando A habilidade ativa, né? Mas Ele tem um beijo do fantasma Brilhante Né? O que vai fazer com que ele A cada golpe Ele recupere vida E isso aqui é muito importante Para a terra do selo Tix é um herói Que dá dano Pra cacete Mas ele não recupera vida E isso é um É uma forma de balancear O herói, né? Então Se você conseguir colocar Esse artefato aqui nele Cara Você já praticamente Terminou A masmorra A masmorra não Você terminou A terra do selo Ahn Os enables Vou colocar esses aqui mesmo Na verdade Eu acho que eu vou colocar Remoção de dano prolongado Porque eu sei que eles dão Envenenamento Eles não tem Nenhum tipo de controle Então isso aqui não precisa Tá? Então daí coloca isso aqui Essa formação aqui Pro Tix já tá boa Não tem skin E... Ele tá com um pouquinho De imprints aqui, né? Mas aqui não vai fazer Tanta diferença também Ahn A pedra tá dando santo Ataque-ataque O que é muito bom Né? Vai dar um bom dano aí Aqui Ele tá com Quebrar armadura Assim Uma pedra excelente Né? Mas É o que tem pra hoje O artefato vai ser Esse aí mesmo Opa O artefato vai ser Esse aí mesmo Ahn O bastão Pra tá aumentando O crítico dela aí Aqui Eu acredito Até Bom, não sei Vamos indo E aí depois Eu penso no que fazer Mas a princípio Ahn Ele tem Ela tá já aqui, né? Quase V3 Ahn Assim Eu não tô afim de mexer isso aqui Porque eu não tô afim de gastar gema Com isso aqui, tá? Eu acredito que só com esse time aqui Apenas a rejeitar os artefatos E tudo mais Os equipamentos Ele já consegue vencer isso aqui Eu não acho que precisa Retirar aqui Todas as coisas dele, tá? Então por isso que Eu não vou fazer isso Agora Aqui ele tem uma AMB O que é muito bom Tá com dano crítico Ataque-ataque O cacete Aqui tá com dano crítico Ataque-ataque Que é tipo É meio Meio estranho pra Heloise, né? Mas Isso aqui Eu Eu vou mudar isso aqui, tá? Eu vou mudar Mas Ah, vou mudar agora Eu ia dizer que eu ia mudar depois Né? Porque eu queria ter Eu queria só jogar Mas é Foda-se Vou jogar agora mesmo Então Pra Heloise As melhores pedras são Ou ataque-ataque Ou bloqueio Tá? Bloqueio Aí pode ser bloque-HP Né? Bloqueio HP É bom pra Mimoaves Inclusive ele tá Empacado nisso aqui É bom Né? Pra já Pensar em fazer isso aí depois Eu tenho a opção de usar Ou coroa Ou AMB O problema É que ela não tá no seu máximo Né? Então de bloqueio Ela já tá com 85 Ah não Pera um pouquinho Então deixa assim Não E que eu quero me preocupar com isso Tá bom assim Maravilha Deixa ela assim mesmo Redução de dano Cheio de De bonequinho Ah Esse lâmina sangrenta Não Não vou usar Não vou usar A Annabelle Annabelle Eu vou usar Essa aqui é importante E eu vou colocar energia nela Isso também é muito importante Esse mini Tix Vou usar também Com energia Eu acho que eu acho que eu não fechei ainda Eu vou usar outro Tix Usando energia também Fechou o time Fechou Eloise na frente Ok beleza Esse é o time Esse time aqui Vocês vão ver Uma tentativa Querem apostar Quanto que vai ser uma tentativa Não tem como perder Olha só Ok Os Tixinhos Dando as habilidades Aquela menina Não sei porque Que Annabelle não acertou ninguém Com a habilidade dela Mas tudo bem Fiquei meio triste Aí agora acertou o boss Beleza Olha o Tix recuperando vida Maravilha Eloise tá aguentando bastante porrada Beleza E sobrou só o boss E os outros três É tipo Fechou Simples Como é que tava empacado Como é que tava empacado Eu suponho que ele largou de mão Essa conta E por isso que né Ele Né Largou de mão Não quis mais jogar Mas essa conta tava no papo Agora a partir daqui Já não tem o que fazer Tá Que a partir daqui É impossível Olha isso cara É roubado demais Esses bichinhos são muito fortes Acertei o de trás Mas não adianta Aqui Aqui não tem como Impressionante até Eloise sobreviveu Eu não achei que ela sobreviveu As primeiras pauladas Bom mas é isso aí A partir daqui Não tem o que fazer É impossível É precisar ir de muita coisa Pra poder passar Eu pretendo também fazer Vídeos Mostrando como Se faz Pra passar De cada uma dessas Tá Uns setups aí Mínimos Tá Porque É óbvio Que um setup Que eu mostrei pra vocês aqui Tipo Com três heróis Fortes Óbvio que vocês vão conseguir Sabe Tipo Isso aqui é É tipo Você pegar um canhão Pra matar mosquito Sabe Então tipo Óbvio que você vai vencer Eu pretendo Fazer um vídeo Assim mostrando Os setups mínimos Assim Uma coisa que você consegue Fazer Com o mínimo de esforço Né Pra você ver Que não é tão difícil Passar Até o 20 Tá Do 20 ao 25 Aí já é outra história Tá Mas eu vou trazer Um videozinho Mais específico Não Obrigado Vou trazer um videozinho Mais específico Ah é agora que eu já fiz Isso aqui Deixa eu terminar de falar Eu vou fazer um videozinho Específico Falando sobre Cada uma dessas Terra do selo Tá Mostrando aí O setup mínimo Que dá pra fazer E quem sabe Até algumas ideias Assim né Tipo Até principalmente Muitos heróis Que muitas pessoas Não fazem ideia Que dá pra usar aqui A gente pode usar Né Já dando um spoilerzinho aqui Dá pra terminar Essa terra do selo aqui Usando herói Não que você vai usar Esse herói como principal Mas dá pra usar Heróis de 3 estrelas Como suporte Então tipo Cara Olha isso E tem muita gente Que não sabe disso Então Fiquem ligados Mais vídeos aí Com mais notícias Com mais informação E principalmente estratégia Né Que é onde né Eu Sempre tento trazer pra vocês E muito obrigado A todo mundo que me apoia E todo mundo que curte os vídeos E todo mundo que Responde Né Manda nos comentários Que fala que tá aprendendo Muito com os meus vídeos Cara isso me ajuda demais Me deixa muito feliz Em saber disso Vocês não fazem ideia Inclusive Agora que eu tô gravando Esse vídeo Eu tô com 145 inscritos 147 Na verdade Ou seja Quase 150 Uhul Muito obrigado Pra vocês galera Vocês são foda Então Era isso Obrigado por ter assistido Até aqui Eu tô gravando 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 Eu tô gravando